Então, ok. Vamos discutir esse nosso código aqui. Peraí, cor vermelha aqui. Então, basicamente, olhando aqui de baixo pra cima, de cima pra baixo, a gente tem um vetor bloc A, que ele tem mil posições, cada posição tá iniciada com um valor 1. E a gente tem um bloc B, que tem mil posições, e cada posição é iniciada com um valor 1 também. Eles são iguais. E o que vai acontecer aqui? A gente vai ter aqui um terceiro vetor, que ele tá só inicializado, que ele também tem um byte, assim como cada posição aqui, e ele tem mil posições. Então, o que esse programa vai fazer? Ele vai pegar cada posição desse vetor, somar com a desse vetor e colocar aqui. Então, se a gente fosse... Como é que eu posso dizer? Como é que eu posso dizer? Colocar num gráfico, a gente teria mais ou menos isso aqui. Vamos dizer que eu tenho aqui um vetor de mil posições. Esse vetor aqui tem mil posições. Eu vou fazer aqui algumas posições. Algumas posições. Eita, porra. Tá, tá aí. Tem mil posições aqui. E um segundo vetor aqui. E, sei lá, quantas posições. Mil também. Tem mil posições. Um, dois, três, quatro, cinco. E ainda... E vai ter um terceiro vetor, né? Que ele vai receber... Eita, porra. Que ele vai receber... A soma. Então, tá aqui. Então, qual o objetivo? A gente pegar esse vetor A. Vamos chamar esse vetor A. Esse vetor B. Esse vetor C. O que ele vai fazer? A gente vai pegar o elemento vetor A. Somar com o mesmo elemento, da mesma posição, né? No caso, a posição zero. Com a posição zero do elemento do vetor B. Somar. E a gente vai colocar, hein? No vetor C. Ou seja, posição 1 do vetor A. Posição 1 do vetor B. Vai ser colocada na posição 1 do vetor C. Mesma coisa aqui. Na posição 2, você vai somar e colocar aqui. Na posição 3, você vai somar e colocar aqui. Então, você consegue ver que tem uma certa linearidade. Se você for colocar em par desse gráfico aqui, para linearidade, você vai ver que essa posição está para essa posição que está para essa posição. Ou seja, elas estão meio que na mesma linha aqui, na mesma coluna. Vamos dizer assim, posição zero, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Posição N, sei lá. Enfim. Eu vou somar a posição... Uma posição X de A com a posição X de B e colocar na posição X de C. Daí, qual é a sacada? Que o professor pensou, né? Poxa, se eu vou fazer isso aqui... Vamos dizer que isso aqui tem mil posições. Então, se tem que ter mil posições... Eu vou... Para fazer esse procedimento, eu vou ter que somar mil vezes, né? Porque são mil posições. Então, eu vou ter que somar a posição 0 com a posição 0. Colocar na posição 0, depois. Posição 1 com a posição 1 e colocar na posição 1. Isso aí vai levar mil somas. Só que se tivesse uma forma de eu somar várias posições do vetor ao mesmo tempo, ficaria bem legal, né? Então, é mais ou menos isso que leva em conta o MMX. Então, se vocês lembrarem, o MMX usa mais ou menos os mesmos registradores da FPU. Então, você vai ter lá... A FPU, você tem... Oito registradores de 80 bits, né? Oi, senhora. A Natália, acho que caiu. A Natália caiu? Eu não estou vendo ela aqui, não. Deixa eu ver se ela mandou uma mensagem aqui. Foi nesse instante. Eu também... Ah, voltou. Voltaste, Natália. Boa tarde. Minha internet deu queda porque está chovando. É isso. Eita, queria uma chuvinha aqui. Eu já ia falar isso. Pois é. Aí, tem que aderir a Ui. Mas pode continuar. Então, FPU... Vamos lembrar da FPU. A FPU, ela tem oito... Oito... Bicho aqui, oito registradores. Cada registrador tem 80 bits. Que vai do ST0 até o ST7. A gente tem aqui o ST0, ST1, 2, 3, 4, 5, 6 e o ST7, né? Ok. Cada um deles tem 80 bits. Só que... É porque eles são de precisão dupla, né? Precisão dupla. Só que a gente tem os registradores também de precisão estendida. De 64 bits. Que é os 64 bits que são os utilizados na MMX, né? Eu não sei se tem aqui no... No slide dele. Mostrando direitinho a tabela. O X, ó. O que eu me lembro tem. Tem, não. Não era aquela anterior, não? Não, eu queria ver a tabela da... FPU. FPU. Não tenho certeza. FPU. Vamos ver aqui. Eu não... Teve um slide que eu fiz, eu coloquei. Tá aqui. Pronto. Aqui está a FPU. Fica o seguinte. Se eu não me engano, na MMX, ele foi colocado no tempo do Pentium. Já a FPU, ela surgiu lá no 8086. Não lembro se ela surgiu no 8086, ou foi no 286. Porque ela era o 8087. Eu acho que ela surgiu no tempo do 8086. E ela já tinha os 80 bits. Daí... Peraí... Já aí... Já aí... Daí... O que aconteceu? Você vai ter aqui... A FPU, né? A FPU, ela tem os registradores. O ST0 até o ST7. Cada um deles tem 80 bits. Só que você vê que esses bits de cima, eles são da pressão dupla. E se você pegar os 64 bits da direita, você vai ter a pressão estendida. Que são os registradores MM0 até MM7. Então, sumarizando aqui. Não sei nem se essa palavra existe. Os 64 bits da FPU, MM0. 80 bits, ST0. Que é basicamente. E a gente, utilizando esses registradores, a gente consegue meio que simular um vetor de... Oito posições. Veja só. Agora aqui tem. Aqui, ó. Se eu tenho... Eu tenho aqui 64 bytes, né? 64 bytes. 64 bytes. E se eu tenho... É... Opa. Perdão. 64 bits. Se eu tenho um vetor de oito posições, eu consigo colocar esse vetor inteiro. Oito posições de um byte cada. Eu consigo colocar esse vetor inteiro dentro de um registrador. Da FPU. Se... Eu tenho... Um vetor de... De dois bytes. Eu consigo colocar... Até quatro posições desse vetor no MM0. Se for... Se for... Cada vetor tiver... Cada posição do vetor tiver quatro bytes. Só cabe... Obviamente... Duas posições. Eita. Duas posições porque só vai caber entre dois bits. Mas enfim. O que eu tô querendo falar pra vocês é o seguinte. Pera aí. Eu... Fico... Eu me sinto mais feliz se eu desenhar. Aí aquela imagem ali fica esquisito de explicar. Pera aí. Vamos pegar aqui. No caso... O preenchimento ele é do menos significativo pro mais significativo. Como assim? Porque tipo... Na minha cabeça... Isso tá... O registrador ele fica separado em várias partes. Aí tipo... Tu falou que nem sempre ele é todo preenchido. Né? Eu falei isso? Pera aí. Tu ficou na minha cabeça. Não. Eu tô dizendo assim. Eu tenho... Isso aqui é um registrador só de cinco quatro bits. Opa. É. É. Exatamente isso. Um registrador de cinco quatro bits aqui. Porém... Eu posso utilizar ele de várias formas. Se eu... Eu quiser usar ele por bytes. Eu posso separar ele em oito bytes. Por... Words. Eu posso separar ele em quatro bytes. Por double word. Em dois bytes. E por... Em duas posições. Perdão. Em oito posições. Quatro posições. Duas posições. Em uma posição. Mas é questão de o seguinte. É da... Do menos significativo pro mais significativo. A gente não tá fazendo isso sempre. Ah. Então beleza. Parece a minha dúvida. O eax. Eax. Se a gente vai, por exemplo, pegar alguma coisa e colocar o número um. Tu acha que fica... Fica com 0x10000... Ou 0x0001. Fica assim, né? Ou seja, é da... Direita pra esquerda. Ah, então beleza. Ok. Daí... É... Só... Coloca aqui. Aqui a gente tem o... 7... 6... 5... 4... 3... 2... Opa. 0x101. 2... 3... 4... 5... 6... 7... Pronto. Eu posso, por exemplo, pegar esse 7 aqui. Vamos dizer que eu tenho um vetor de 8 posições. Eu posso pegar essas 8 posições de vetor de 1 byte cada e jogar aqui nesse MM0. Aqui é MM0, né? MM0. Então, o meu MM0, ele tem 64 bytes. Se eu tenho um vetor... Vamos dizer que seja um vetor V, D, B... É... Melhor... V, Res, B, 8. Ou seja, eu tenho um vetor V de 8 bytes. Em que cada posição ela tem 1 byte, né? Então, a gente tem 8 posições e em que cada posição é 1 byte. Eu posso muito bem... E levando em conta que... É... Eu tenho 1 byte, né? Cada byte é 8 bits. Então, 8 vezes 8. Eu tenho 64 bytes. 64 bits, perdão. Então, veja. Eu tenho ao todo aqui nesse vetor 64 bits. E o meu registrador, ele é 64 bits. Então, eu posso socar esse registrador... Esse vetor inteiro dentro desse registrador. Eu posso separar o registrador em 8 partes. Ó. Cada parte de 1 byte. Ou melhor, cada parte de 8 bits. Então, eu posso colocar a posição 1 de V... A posição 0 de V aqui. A posição 1 de V aqui. A posição 2 aqui. A 3 aqui. A 4 aqui. A 5 aqui. A 6 aqui. A 6 aqui. A 7 aqui. Beleza? Então, eu consigo... Fazer caber um registrador... Um registrador... Eu consigo fazer caber... Um vetor de 8 posições. Cada posição tem 1 byte. Em um registrador da MMX. É basicamente isso. Daí, isso é legal. Isso facilita algumas coisas. Como, por exemplo, a problemática de você somar várias posições de uma mesma forma. De uma mesma... Como é que eu posso dizer? Ao mesmo passo, né? Mas, vamos lá. Eu também poderia, por exemplo... Usar os outros registradores. Mas, no nosso trabalhozinho, a gente está usando só 1. Então, não sei se eu consegui explicar muito bem. Só que deu para entender mais ou menos a ideia de como você pode manusear isso aqui. Ficou fácil. Agora ficou bem. Pois é, agora ficou, né? Aí você também pode quebrar ele. Sei lá. Aqui cabe um keyword. Aqui cabe um keyword. Aqui cabe duas... The words. Aqui cabe... Quatro words. Isso vale para todos os registradores, viu? E aqui, por exemplo, aqui cabe... Oito bytes, né? Oito bytes. Enfim. Isso é bem legal. E como eu já falei, isso resolve nosso problemático. Vamos voltar aqui. Então, nosso problemático é o quê? A gente conseguir somar um vetor... Cada posição aqui tem um byte, viu? Com esse byte e guardando esse byte. Então, a gente pode muito bem... Dá um jeito de utilizar o MM0 aqui. Nosso registrador MM0. Vou pegar aqui o MM0. Está aqui o MM0. O MM0 tem 64 bits. O MM0 tem o quê ainda? Vou escrever aqui. O MM0 pode ser repartido em alguns formatos. A gente pode repartir ele em... A gente pode repartir ele em formato de byte. Empacotado, né? Word empacotado, double word empacotado e keyword empacotado. Que é só o que cabe aqui dentro. Você não consegue colocar, por exemplo, o tem word aqui, né? O tem word... O tem byte, aliás. Que é 80 bits. 80 bits só cabe no ST0. No MM0 só vai caber no máximo o keyword. Então, a gente pode trabalhar com esses formatos aqui. E veja só. A gente pode trabalhar com esse formato aqui, né? Que é o formato que a gente quer. Que é byte. Então, o formato byte já funciona pra gente. O que a gente quer? A gente quer colocar bytes e somar com outros bytes. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, você vem bem aqui, por exemplo. O que a gente tem aqui? A gente tá usando aqui o MM0, né? E a gente tem aqui um vetor A. Eu quero somar cada posição com o vetor B. E salvar no vetor C. E essa função C vai fazer o truque pra gente. E como eu falei. Se não fosse utilizar o MMX, você tinha que realizar essa operação mil vezes. Mil interações. Só que, com o MMX, se a gente ao invés de fazer uma soma... Oh, caramba! Se ao invés de a gente ter que fazer uma soma de cada vez. Ou seja, mil somas. Se a gente fizesse oito de cada vez, ia ser mil dividido por oito. Que é 125. Então, a gente fazia só 125 operações. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Vamos repartir aqui. Nosso MM0 em oito partes iguais. Em cada parte do MM0, a gente vai colocar uma posição do vetor. Aqui é a posição... Opa! Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5, posição 6, posição 7. O byte 7, o byte 6, o byte 5, né? Do vetor. Pronto. Aqui está o meu MM0. Ele já está com oito posições de um vetor aqui. Vou pegar um outro vetor. É o vetor B. E vou simplesmente somar. Então, veja só. Lembra que toda soma tinha que ter um registrador no MEI? Se a gente fosse somar um valor com outro valor, tinha que ter um registrador no MEI para intermediar. Então, a gente tem um registrador para intermediar a soma. Aí, a gente pega um vetor, também com posições dessa mesma forma aqui. Esse aqui é o nosso vetor B. Ele também tem as mesmas posições. A gente vai somar cada posição. A posição 0 do MM0 com a posição 0 do B0. Posição 1 daqui com essa posição 1 aqui, né? Vamos somar cada posição. E, é claro, a gente vai salvar esse valor no registrador. E a gente vai pegar o valor salvo no registrador e colocar em 0. Ah, não. No vetor 0. É basicamente isso a ideia. Deu para entender mais ou menos? A ideia? Deu sim. Agora é dele. Então, só fazendo aqui a explicação já não corre. Esses blocos aí, os registradores que tu falou, eles ficam uma filha. Porque eu acho que em algum momento ele falou de filha e eu lembrei disso. Sim, é porque é o seguinte. Tu tá acostumado a acessar um registrador da maneira como? Por exemplo, tu quer colocar um valor no registrador. Como é que tu faz? Tu pega... Por exemplo, tu quer colocar 6 em EAX. Tu coloca move EAX 6. Então, dessa forma, tu consegue movimentar valores para um registrador de propósito geral. Só que na FPU, pra tu movimentar valores para dentro e para fora da FPU, tu tem que utilizar operações de load e store. Vocês se lembram disso? Instruções load e store? Então, a gente... Não lembra não. Pois é. A instrução load e store é basicamente o quê? Você tem uma instrução pra colocar na memória, que é a load, ela coloca na memória. E a instrução store, ela tira da memória. É basicamente isso. Então, essa eu vou pegar aqui, ó. Cadê? Não tem mais nada. Ah, paguei a FPU. Pega aqui a FPU. Pega aqui a FPU. Ixi, apareceu. Foi um... Um povo aqui. Oxi. Ah, tá. A FPU, o que é de... 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 De celular. Nossa. 80x87. Não, também não. Vê se tem aqui. Tá aqui, pronto. Então, aqui a gente chama de registrador de tag. Basicamente, pra você acessar os registradores da FPU, você tem uma pilha de 80 bytes, 80 bits, cada posição. Então, por exemplo, a gente tem o nosso ST0. O nosso ST1, o nosso ST2, o nosso ST3, né? E pra você acessar os registradores, você faz operações de pilha, né? Essa pilha aqui, ela tá... Ela tá invertida, né? Em relação à pilha do assembly. Porque essa pilha, ela tá no formato normal de uma pilha. Só que a pilha do assembly, ela é invertida. Então, quando você vê uma pilha normal, pra você, ela já tá invertida, né? Mas, enfim. Ela tá normal, essa pilha aqui. Então, por exemplo. Eu quero colocar... No FPU, eu quero colocar um valor, sei lá, um valor 3. Pra eu conseguir somar, vou explicar, né? Então, eu vou fazer o quê? F. FLD 3. Então, eu vou colocar o valor 3 na pilha da FPU. Instrução de load. F, que é floating point, né? Load LD. Então, eu vou colocar 3 na unidade do ponto flutuante. Coloca 3 aqui, ó. Aí, empilhou. Agora, eu quero colocar outra coisa. No caso, que seria FLD, viu, pessoal? Porque é integer. É inteiro. Por exemplo, FLD... Dessa vez, é... Não quero inteiro. Eu quero um valor real. Sei lá. Devoi, né? Aquela palhaçada. V. O valor que tá em V. Então, eu vou pegar e empilhar. Como é que empilha? O 3 vem pra cá. E aqui vem o V, né? Enfim. E aqui vai empilhando. Se eu colocar outra coisa. O 3 vem pra cá. O V vem pra cá. E vem o N pra cá. Sei lá. Então, se eu acessar o... A FPU. Aqui, antes tinha o 3. Depois passou até o V. E depois passou até o N. O 3 agora tá lá na posição 2, ó. Porque ele vai indo lá pra trás. E se eu quiser tirar da FPU pra, sei lá, pra memória. Eu tenho que usar um STP. Store. F. STP. Floating Point Unit. Store. Ou seja, load. Carrega pra cá. Store. Retira pra cá. Pop ele tira, né? Enfim. Não vamos nos atentar a isso. Não agora. Então... Quer dizer que eu posso misturar o MMX com o FPU? Pode, mas eu não quis dizer isso, não. Agora sujei assim. É porque assim, o FPU e o MMX, eles têm ideias diferentes. O MMX, a ideia do MMX é processar vetores. É você processar vários valores ao mesmo tempo. Já a FPU, o objetivo dela é processar valores com precisão estendida. Ou seja, você tem um valor real com vírgula. Valores fracionais. Mesmo que eles compartilhem dos registradores, eles não compartilham da mesma ideia. Tá aqui a FPU. Então... É... FLD. Opa. FLD, você vai tá o quê? Load to... FPU. Tu vai tá colocando... Um real, ó. Load float to FPU. Se tu colocar um FILD. FILD. Tu vai tá fazendo o quê? Tu vai tá dando um load integer... Ou seja, tu vai tá colocando... Opa. Tu vai tá colocando um inteiro no FPU. Beleza? São instruções de load. Instruções... De load. Elas carregam... Para a FPU. Já instruções de store... Elas retiram da FPU pra memória. Você tem o que? F... ST... Ou seja... Floating Point Store. Você faz o quê? Você store float... To memory. E se você pegar, por exemplo, um F... STP... Você pegar store... Float to memory... And pop. Basicamente. Então, de novo. Exemplos aqui. Vamos colocar uns exemplos. Se eu colocar FLD3... Você vai colocar aqui, né? Na ST0. Aí eu pego esse 3... Eu vou botar FLD4. Esse 3 vem pra cá... E o 4 vem pra cá. FLD5. 3 vem pra cá... 4 vem pra cá... 5 vem pra cá. Agora eu tenho uma pilhazinha. Aqui tem o 2... Aqui tem o 1... Aqui tem o 0. Aí eu pego o quê? FSTP. FST, aliás. Eu pego esse 5... E jogo pra memória. Só que ele continua aqui. Se eu quiser retirar ele daqui... Eu tenho que colocar FSTP. Pego o 5... Coloco a memória. E tira ele. Ou seja... Quando eu tirar ele... O... 3 vem pra cá... E o 4 vem pra cá. Eu não sei se eu tô sendo claro o suficiente. Porque eu tô... Eu tô indo meio rápido aqui. Qual o objetivo de colocar... Algum valor na memória? É o... Objetivo de você, por exemplo... Peraí. Peraí que eu... Tenho uma falta de ar aqui. Eita. Qual foi a pergunta mesmo? Porque, tipo... Tu disse que podia pegar o 5... E colocar na memória. Certo? Aí, tipo... Por que eu iria colocar o 5 na memória? Digamos que no caso... Que eu precise. Porque nesse caso... Eu não preciso precisar fazer isso. Mas, tipo... No caso que precisasse... Como é que eu ia acessar isso na memória? Mas imagina aí... Tudo no... Você pega valores... Valores... É... Da memória. Você processa esses valores... E você guarda na memória de novo... Para esses valores serem usados depois. Então, por exemplo... Lá no teu C... Tu pega, por exemplo... Int... Natália... Igual a 1... Aí eu chamo a função... Larissa... Acho que é... Larissa... Aí eu... Faz o que? Eu mando Natália... Só que eu quero que Natália... Receba... Esse aqui... Então, Natália tem 1... E eu quero que Natália receba o valor retornado por essa função... E eu vou pegar esse valor Natália... E eu vou usar em outra... Vou pegar aqui em ti Pedro... Vai ser igual a... Sei lá... Proc... Natália... E veja aqui... Esse Natália... Foi inicializado como 1... Só que ele recebeu um outro valor... E esse valor que ela recebeu aqui... Vai ser usado aqui... E vai ser retornado em Pedro... Então, são valores... Que são guardados na memória... Pra eles... Manterem o fluxo do programa... O programa vai... Continuando... E esse programa ele vai... Tendo valores... Então, a gente tem que guardar esses valores na memória... É... É... Basicamente FUP... Isso aqui... FUP... É... FUP, FPU... Caramba... FUP... FUP, FPU... Hum... Socorro... É... E é basicamente isso... Instruções FLD... Coloca na memória... Coloca na FPU... A FPU... Ela é um banco de registradores... Só que... O acesso aos registradores... É por meio de uma pilha... Ok... Basicamente isso... Você tem... Você tem... Acessos rápidos... Só que eles são por meio de uma pilha... É como se fosse uma pilha... Eles estão dispostos em formato de pilha... Basicamente isso... Isso é triste... É... É um pouquinho chato... Mas se você for uma pessoa organizada... Você não se perde... Ó... Se você for uma pessoa... Se você for uma pessoa organizada... Você não se perde... Por exemplo... Eu venho aqui... Aí... Primeira coisa... Eu chamo a instrução FNIT... Para inicializar a FPU... Lá no... I386... FNIT inicializava a FPU... Só que agora... A gente utiliza ela para... Limpar a FPU... Porque veja só... E aí... FNIT inicializava a FNIT... Nos exemplos do Wagner, ele só mostrou o uso do ST0 e ST1, ele não foi além. ST0 e ST1? Sério? Eu imaginei que fosse. Sério? Foi. Claro, porque eu fui fazer um programa que ele calculava a fórmula de Bhaskara e eu usei até o ST7. Daí eu pensei, nossa, deve ser bem complicado. Ou ele tá só querendo dar exemplo simples mesmo. É, ele tava só dando exemplo simples, fica bem complicado. Mas veja só. Primeira coisa, fnit inicializa fpu. Mas ele não tem mais essa função, porque a fpu já é inicializada assim que você inicia, né? Então o infinite vai dar um flush. Ou seja, ele vai pegar e limpar isso aqui. Tá aqui a nossa pilha, né? ST0, ST1, ST2, ST3, ST4, ST5, ST6, ST7. Tá aqui. Geralmente... Vou colocar aqui, peraí. Aqui é fld. Você atentem aqui, ó. Aqui tá a nossa pilha de nosso banco de registradores. Eu vou colocar o valor 3. Coloquei o valor 3, ó. ST0 tá 3. Eu quero colocar o 4. Então eu dou um infinite, ó. Infinite. E coloco o valor 4, ó. Tá aqui o valor 4. Basicamente, o infinite, ele vai dar um flush. Ele vai limpar a sua pilha. Mas tu vê que o 3, ele veio, vem pra cá. Só que eu dei um push aqui. E o 3 apareceu, porque ele foi além. Ele saiu, mais ou menos. Pedro, Pedro. Como é que faz pra aparecer esses registradores? Você vem bem aqui, settings. Bem aqui, ó. Show all registers in the bug. Yes. Interessante. Muito interessante. O Wagner não sabia. O Wagner não sabia? Não lembrava. Aí ele só... E ego. Tu lembra disso, né, Natália? Ele tentou, hein, né? Ele esqueceu. Ó, tá aqui o MM0. Que é do MMX. Olha. Tá aqui o YMM7, que é do SSE. Isso é interessante. Muito interessante. Mas não tem aqui os do AVX. Nem os do SSE2. E, Natália? O que acontece se o Wagner passar na prova um conjunto de instruções que o teu computador não aceita, não roda? Impossível. Ai, ele me lastra, né? Tu pode reivindicar. Não, pessoal, é impossível. Porque, veja só. Ele fez aquela... O David tava me falando que vocês fizeram tipo aquela brincadeira lá de ver qual computador tem cada conjunto de instrução, né? Sim. Pronto. O teu tem o SSL, né, Natália? Ele falou na aula que não achou sobre o meu nada disso aí. Vamos ver aqui. Olha lá. Qual é? O Intel Celeron? Hum. Agora que eu lembro é o nome, né, Natália? Mas é M3010, né? Coisa assim. Deixa eu olhar na configuração aqui. Copy e cola. Aqui. 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 Era justamente naquele site que ele tava procurando Pois é Ela colocou no chat É o mesmo que eu tô aqui É o seguinte ó É É o seguinte Tem como tu ver Se tivesse como baixar o PDF dele aqui Eu detesto quando eles atrelam É porque a Positivo usa muito ele Aí eles pegam e colocam É como se fosse da Positivo Como é? É da Positivo mesmo Não, eu digo assim Eles colocam como se o Intel Cérum fosse da Positivo Ah, bom Não, olha só Vou te dar uma dica aqui Vai O Wagner O que ele tá fazendo pra vocês? Ele tá só mostrando como é que funciona O conjunto de instrução Ele tá mostrando que Ele literalmente passou o MMX pra vocês Assim, por cima, mas passou Só que o SSE Ele não passou nenhum conjunto Nenhuma instrução Direito Só passou isso aqui ó Aí não é possível que ele peça pra vocês usar o SSE Não faz sentido Muito menos uma VX Eu tenho medo, sabe? Eu também É impossível Relaxa Eu sempre espero o pior de tudo Relaxa, relaxa Relaxa Só vem aqui Vamos fazer aquele código lá do MMX Aquele lá aqui Da soma Pra ficar mais claro Vamos ver aqui O da soma Como é que é? A gente tem um vetor A Um vetor A, né? Vetor A Aí eu vou usar aquela diretiva times lá Times 1000 DB1 Agora eu tenho o vetor B Times 1000 DB2 Isso aqui vocês entendem, né? Ok Isso aí tudo bem Tem Vamos colocar aqui embaixo Vetor B Vetor C Times Eu não quero colocar aqui Eu não quero colocar aqui Só de ruim mesmo Coloca aqui DB0 Me sinto mais seguro Fazendo isso aqui E isso aqui vai penar mais no No assembler mesmo Então De boas Vamos vir aqui Primeira coisa Qual é a expectativa aqui? Somar Byte A Byte De Vetor A Com Vetor Com o vetor B E E salvar Em Vetor C Basicamente o que a gente quer Então a gente vai pegar o byte 0 De vetor A Colocar em Somar com o byte 0 De vetor B E colocar aqui Então basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai pegar A Vai pegar aqui o nosso pin procedimento Procedimento o que? Sum Vector Sum array Melhor Soma Vetor Tá Tá indo Português mesmo Vetor Esse ponto é o que mesmo? O ponto é pra deixar o A label Só local Ah Sim Ok Porque se tu vir bem aqui Tu vai ver que ele O processador Ele meio que Pensa O processador não O assembler Ele meio que Opa É Pera aí Vou colocar uma construção móvel aqui Só pra Aqui ó Duas Tá aqui Olha Essa instrução Ela tá nesse procedimento Bem Só que a próxima instrução Tá no procedimento Bem E é como se ela tivesse No sub procedimento Só no vetor É tipo isso Ele é Apenas da main Então Outro procedimento Não enxerga ele Então Aqui no somo vetor O que eu vou fazer Eu vou pegar Uma posição do vetor A Colocar no mm0 Somar com B Então basicamente Vamos ali ver Umas instruções Ele não mostra Nem a instrução Aqui É complicado Né Cara Eu acho que está Em outros slides Não Mas tem Tem alguns slides Com as instruções Algumas Algumas Não todas Mas tu tá falando Mas eu lembro De ser Eu lembro de ser Mostrado Não sei se eu tô Endoidando aqui Mas tu tá falando Das instruções Do Do Da FPU Eu tô falando Da MMX Ah tá Ele botou Um negócio Lá no Vamos As instruções Oi Alguém sabe alguma coisa Ele botou No No mudo Eu acho Eu não esqueci o nome Agora Que tem as instruções Não vi Tá falando Daquele manual Não é não É de captar Não Manual No Do MMX Ah Eu não ouvi Isso não Acho que eu tava Eu não sei nem o que é Porque eu não sei Que a Bim Mas tem que falar De captar Um manual Lá Com as instruções Eu lembro de ter perguntado Mas eu lembro de ter me ignorado Três Deixa eu olhar A gente A mente Ok Eu lembro de ele Indo pesquisar toda vez Que ele queria ver Alguma instrução nova Isso eu lembro E aí E aí E aí, povo, podemos continuar? Acho que a Natália tá vendo se... Pode, pode. Eu tô ouvindo, eu tô só vendo se tem, porque tem umas coisas interessantes que a gente vai ver. Mas podem continuar. Você não tá falando desse site aqui, não? Não, nesse site não. Tem umas coisas interessantes lá, eu vou olhar aqui rapidinho. Mas pode continuar se eu fizer, porque é um vídeo. Enfim, vamos ver essa instituição aqui, move o quê? Porque com essa instituição move o quê? Veja só, a gente tem um registrador MM0, ele tem Qbyte, né? Ele é um Qbyte, já que nele cabe uma QWord, cabe 64 vezes. Então, dessa forma, a gente consegue mover 8 bytes de uma vez só, usando essa instituição. Então, a gente consegue, dessa forma, preencher o registrador MM0 de uma vez só, movendo 8 posições desse vetor, usando MMQ. Então, você vai colocar aqui, por exemplo, MMQ. Não é MMQ. MMQ não, pessoal. Move Q, o que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui para MM0. Eu posso colocar... A nossa posição, vetor A, keyword. Então, é o seguinte, se eu pego keyword vetor A, eu estou passando 8 posições do vetor A para MM0. Só que veja que não faz muito sentido essa instituição, eu estou só passando de uma vez. Eu preciso de um modificadorzinho para eu colocar aqui na frente, né? Eu vou usar o SEX. Lembra que a gente tem que fazer essa operação mil vezes, né? Mil vezes. Só que se eu conseguir utilizar apenas uma soma de cada vez. Uma soma. Só que eu vou colocar 8 somas, né? 8 somas. Então, fica 125. Fica 1000 dividido por 8, que é 125 vezes. Então, eu vou colocar o meu contadorzinho, que é SEX, para ser igual a 125. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar em SEX 125 e eu vou usar ele para ser o nosso... Como é que eu posso dizer? O nosso modificador. Então, veja só. Quanto é 1000 dividido por 125? É 8. Então, eu estou pegando SEX e se eu multiplicar ele por 8, eu consigo começar logo de 1000. Começo de 1000, né? E eu vou... À medida que eu vou fazendo isso aqui, ó. À medida que eu vou fazendo esse loop, que eu preciso fazer o loop, à medida que eu vou fazendo o loop, eu vou caindo. Eu vou pegando SEX vezes 8. Aí, eu vou caindo. Eu vou retornando. Só que, veja só. Qual é o nosso range aqui? É 125 vezes 8. Depois, 124 vezes 8. Depois, é... 123 vezes 8. Só que está meio esquisito. Vocês conseguem perceber que está meio esquisito? Porque, veja só. 125 vezes 8. 1000. 124 vezes 8. 129 vezes 2. Só que, veja só. É o resto para o país. É... Se eu pegar vetor A. Vetor A é 0. Posição 0. Daí. Posição 1. Posição 2. Posição 3. Então, ele não termina literalmente em 1000. Porque 1000 já é vetor B. Né? 1000 já é vetor B. Então, ele tem que terminar em... 9.692. Literalmente, né? Eu tenho que terminar em 9.692 aqui. Porque esse aqui termina... Ele vai até assim, ó. Pera aí. Ele vai de 0 até... 9.689. Esse aqui vai... Digamos que ele comece em 0. Digamos que esse aqui comece em 0. Só trocar aqui. T.S. Igual a 0. Sei lá. Daí, esse aqui. 1000 a... 1999. Daí, esse aqui é... 2000 até 2009. Então... A gente tem que ter uma espécie de safe aqui. Coloca menos 8. Inclusive, eu acho que foi isso que o professor fez. Foi. E subtrair de 8 aqui, ó. Então, no caso, vamos dizer que aqui é 0, né? Daí. 0 mais SX vezes 8. 125 vezes 8. 1000. Menos 8. Nossa, isso é 2. Daí, olha o que ele faz, ó. Ele vai mover o QWord pra cá. Só que veja. Que ele vai usar a Cache do Little Angel, né? Se eu conseguir, pelo menos, escolher a cor aqui, seria ótimo. Peraí, ó. Cadê? Aqui. Sei lá. Aqui é 1000, né? Aqui começa o B. B começa aqui. Aqui e terminou. Aqui 999, 998, 997, 6, 5, 4, 3, 2 aqui. O que ele vai fazer? Ele vai começar aqui no 2, né? Começa no 2. Só que o que ele vai fazer? Ele vai pegar o QWord. Então, ele começa aqui no 2. Vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vem aqui e volta, né? Lembra daquela dica que eu dei pra vocês? Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar aqui na posição 2. Vai até a posição 9. E volta. Coloca primeiro esse, depois 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 esse. Sei lá. Eu não sei se eu consigo explicar isso da maneira legal, mas pra mim, esse razãozinho sempre funciona. Pra ver se eu consigo botar de uma maneira mais legal aqui. Coloca aqui nessa memória. Posição 1, posição 2, posição 3. Coloca aqui só pra 9 bytes mesmo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vamos dizer, lá, ele tem esse x, ou melhor, ele tem o vetor, né? V, A, mais esse x, vezes 8, menos 8. Esse x é 125. Vamos dizer que V, A é 0. V, A é 0, mais 125 vezes 8, é 1000, menos 8. Ou seja, 992. Ele vai pegar o que tem em 992, vai pegar o quê? Que Word, né? Que Word. Basicamente, que Word. 992. Vai passar. Como é que funciona essa porra aqui? Como é que funciona isso aqui? Vamos dizer que o nosso 92 seja esse 0 aqui. Vamos dizer que isso aqui seja, na verdade, 0. O que ele vai fazer? Ele tá começando aqui, né? Vai fazer o quê? Vai contar 8 bytes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Até aqui. O que ele vai fazer? Ele vai voltar fazendo a operação. Primeiro ele faz esse, depois 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 esse, 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 esse e esse. De boas? Eu acho que agora eu entendi, cara. Pois é. Finalmente. Então, se eu pego, por exemplo, aqui, moveq. Moveq. MM0. Keyword. Sei lá. 0. Vai pegar até aqui, depois ele volta. Só que ele não vai mover nessa ordem. Vai mover nessa. Ele vai contar 8 bytes daqui pra cá. Depois vai mover. Assim. É basicamente isso. E o que é que tá acontecendo aqui, ó. Vamos ter uma visão mais... Ô, meu Deus do céu. Eu apaguei. Vamos ter uma visão um pouquinho mais inteligente. Vamos dizer... Que que seja o nosso está vendo 2. Nós está vendo 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1000, né? Sendo que no 1000, ele começa o B e aqui termina o A. Então, eu vou estar passando isso aqui lá pro meu MM0. Vai pegar 992, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vai voltar. Ou seja, ele vai primeiro movimentar o 9, depois o 8, depois o 7, depois o 6, depois o 5, depois o 4, depois o 3, depois o 2. Ou seja, ele irá um end. E depois a gente vai fazer só a soma. Então, basicamente... Por isso que a gente tá fazendo essa subtração de 8. Porque ele vai pegar... Ele vai voltar nesse 8, né? Ele vai voltar, literalmente. Eu começo aqui... Porque... Esse 8 que eu acabei de subtrair, eu subtraí esse 8. Esse 8 que eu subtraí... Ele vai pegar lá com o QWORD. Ok? Então, na próxima. Eu faço o menos 8. De novo. E ele vai pegar esse aqui de novo. Esses 8. Esse... Esse... Pedaço aqui. De novo. Então, deu pra ficar mais ou menos entendido isso aqui? Aqui eu não tenho espaço pra desenhar, pra fazer a explicação. Mas deu pra ficar entendido? Mais ou menos, né? Deu, cara. Até que... Foi melhor do que... Tá melhor do que antes. Foi melhor. Pois tá bom. Daqui a pouco a gente fala de novo sobre isso. Mas só terminar aqui a questão. Eu vou colocar aqui... Vetor A mais SX vezes 8. Ou seja, 1000 menos 8. Ou seja, 992, né? Vai pegar a posição 992. E logo ele vai pegar 992. E sete posições atrás dela. E colocar invertido. Mais ou menos é isso. E... Eu tenho que fazer a mesma coisa com o vetor B. Pra eu somar. Vou pegar o quê? Aqui. Tem uma instituição aqui. É a... P... A... PADDB, eu acho. PADDB. Eu tenho... Eu não sei se é PADDR. Aqui. PADD... PADDB, na verdade. Vai fazer o quê? Ela vai fazer... Adição com inteiros empacotados de um byte. Olha que legal. Eu movimentei keyword, mas vou fazer soma com os bytes de MM0. Ou seja, vou fazer uma soma pra cada byte de MM0. PADDB, MM0. E vou pegar esse aqui. Pra vetor B. E vou fazer a nossa brincadeirazinha. Rodar e ele faz normal. Programa. Vamos pegar aqui. É... Uma posição qualquer aqui do vetor zero. E eu vou pegar aqui. Vai, tem aqui o nosso MM0. Dá pra gente ver por aqui. Vamos ver aqui, ó. Essa gente tem 125. Agora eu vou colocar em MM0. Nossas posições, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Se dá pra ver aqui que eu coloquei um, 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 um. Eu preenchi, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem oito posições zooms. Aqui. Ou seja, eu preenchi com os bytes. Agora eu vou somar... Esses zooms. Esses dois aqui com esses zooms, né. Vou pegar aqui e somar. Vai dar o quê? Vai dar três, ó. Deu três. E vou colocar... E eu tenho que colocar pra... Vetor seca. Eu não coloquei. É só eu pegar o MOVQ. Colocar aqui embaixo. Invertar a posição. Vai fazer isso aqui. É... Algumas vezes. Coloca aqui zero. Zero não. Um. Calma. Colocou... Eu quero dar um jeito de olhar esse... Eu vou pegar esse vetor zero e passar pra MM2. Só pra gente ver mesmo. MOVQ. Vetor... C. Só pra gente ver. Aqui, ó. Vou colocar em vetor em MM1. Mais... Mais... Mais melhor. Ó. Eu tenho MM0, que é onde eu fiz as somas. E MM1, que é ST0. Que é vetor zero, aliás. Vetor C. Perdão. Então... Dessa forma, a gente consegue fazer a nossa operaçãozinha lá. É... Eu vou só fazer aqui uns comentários aqui no código. Pra ficar mais fácil de vocês... Depois... Usarem. Se vocês quiserem, né? Então... Só ver aqui por onde eu começo. 125, né? Porque... É... Eu vou fazer aqui mil somas. É... Oito por vez. Logo... 125... Iterações. Essa parte ficou entendida, né? Ficou. Ok. MOVEQ. O que eu vou fazer aqui? Eu vou mover... É... Eu não sei... Eu não consigo encontrar uma palavra melhor do que... Chunk, pra isso. Que Chunk, né? É um... É um conglomeradozinho. É uma palavra boa pra descrever. Porque eu vou pegar... Por exemplo, tem aqui meu vetor grande, né? E eu vou pegar... Primeiro isso aqui. Depois eu vou pegar isso aqui. Eu vou pegar isso aqui. E colocar em MZ. Então, basicamente, eu vou fazer aqui uma... Uma... Vou passar isso aqui para MZ. Vou mover... Oito posições... Oito posições... Para MZ. Basicamente isso. Eu tô movendo essas oito posições... Que vão estar aqui dentro. Oito posições, oito bytes, ó. Para MZ. Então, eu vou estar somando... Somar... Oito posições... Oito posições... Oito posições... Ah, tá. Em MZ, né? E que eu vou estar apenas... Movendo... Essas oito posições... Para... Para a memória. E que eu tô fazendo um loop. Se eu pegar isso aqui para eu ver um pouco mais de perto... O que eu tô fazendo aqui, ó. Só pegar isso aqui e dar um zoom. E outra coisa. Isso aqui é uma soma de bytes, viu? Soma bytes. Porque tem um B aqui, ó. Mas se fosse... D era... Double Word. Se fosse um W era Word. Essa aqui dá uma vez só um pouquinho mais de perto. Dá um zoom. Se a gente pegar isso aqui e destrinchar, vai ver o quê? A gente tem aqui nosso... Pior que isso aqui tem até um termo bem técnico, né? Porque a gente tem esses três operadores. Eu não sei se eu tenho aqui... Eu acho que tem até na Wikipédia isso. Que é... Quando você vai até falar sobre a... 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 E aí que ele tinha um canto que ele falava bem direitinho Cara, se tu não achar eu vou ficar curioso Como é? Se tu não achar eu vou ficar curioso É porque tipo, quando você tem um troço isso aqui, você tem geralmente um valor base, você tem um modificador e você tem outro modificador Eu não tô lembrando qual é o nome deles dois Mas enfim, depois eu mostro pra vocês O que eu tô fazendo aqui? Eu tô pegando o modificador base Eu tô pegando aqui o meu modificador Que literalmente vai fazer aqui a mudança Ele vai fazer aqui o índice Ele vai fazer o índice E esse aqui é o que eu vou chamar aqui de corretor Vamos ver aqui Eu vou ter que o meu endereço base Endereço base é vetor A Já meu offset vai ser SX vezes 8 Porque é o seguinte Vetor A é um endereço, né? Eu vou tá somando ele com um modificador Vou colocar aqui modificador Ou seja, ele que vai fazer o meu vetor andar na memória Vocês entendem isso? Então se eu pego o vetor SX vezes 8 SX vezes 7, vezes 5, vezes 6, sei lá Ele vai movendo na memória Só que eu tenho aquele problema que eu mostrei pra vocês Se eu tenho a memória lá E eu vou mover, por exemplo Comecinho, né? Que é vetor A Mais offset SX vezes 8 Eu vou mover o quê? Vou mover o começo de B Porque o começo de B é 1000 E SX vezes 8 é 1000 Então veja que se eu fizer Se eu mover essa parte Eu vou tá movendo 1000 Eu tenho que fazer uma espécie de correção Pra que ele some Pra que ele faça uma movimentação Ainda dentro de A Você consegue entender isso? Você tem que ter essa necessidade? De novo Se eu tenho aqui Eu vou colocar aqui pra cá Tá aqui, vetor A Vetor A Isso aqui, viu? Eu vou pegar vetor A E somar com esse SX vezes 8 Que é essa seta Só que veja SX é 125 125 vezes 8 é 1000 Só que eu tenho 1000 posições de A Que é de 0 até 999 E em 1000 E em 1000 E em 1000 começa B Então se eu pegar 0 mais 1000 Eu vou começar essa modificação Essa movimentação Em B Só que eu não posso começar em B Eu tenho que começar em A ainda Porque eu vou fazer de trás pra frente Então eu tenho que fazer Menos 8 Pra que a minha movimentação Comece em 1000 Comece em A, aliás Então se eu pegar aqui Vetor A Mais SX vezes 8 Vem até aqui Ele vem até aqui Ou seja, ele chega no começo de B Menos 8 Ou seja, eu venho só um pouquinho aqui pra trás Eu pego esse comecinho aqui de A Esse finalzinho de A Menos 8 E eu faço aquela parada do Little Angel Ou seja, eu venho aqui E volto E volto movimentando Então menos 8 É só pra fazer Essa Esse ajuste De novo Aí eu pego aqui SX vezes 7 Na próxima interação Porque ele vai Subtrair SX 1 É fazer o que? SX vezes 7 Não SX vezes 8 SX menos 1 vezes 8 No caso Tipo aqui por exemplo É 125 Depois 124 Depois 123 Né? Próxima vez Ele vai vir aqui Daí Esse aqui é menos 8 Né? Da próxima vez ele vai estar aqui Aliás Aí vezes 8 Menos 8 aliás Pegar esse aqui Depois esse aqui Depois esse aqui Depois esse aqui Enfim Esse menos 8 Ele é só pra fazer Essa correção Pra que a gente A gente consiga Movimentar Usando o Little India Deu pra entender Mais ou menos? Deu, cara Deu Certeza? Se não deu Eu explico de outra forma Eu entendi Entendeu, né? Entendeu, Natália? Natália disse que deu bom Deu bom, né? Ok É complicado essa parte E geralmente Eu vou dar uma dica Pra vocês A arquitetura é Você aprende só É uma coisa Que você aprende só Eu mesmo aprendi Assim Não tirando o mérito Dos professores Mas é uma coisa Que requer Tanto raciocínio Que Você vai passar Tanto tempo pensando Que É meio que você Tá perdendo o tempo Seu e da outra pessoa Tentando pensar junto Eu mesmo não consigo pensar Com a pessoa do meu lado Eu Pra mim é mais Negócio pensar só Enfim Eu geralmente Tinha aula com o professor Roberto O professor Wagner A gente ficava pensando na aula Aí depois eu ia pra casa Ia pra voltar aqui pra minha mesa Aí ficava pensando 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 Aí só depois Que eu ia me tocar Que alguma coisa Que é o que aconteceu com o Wagner Ele Ele esquece disso aqui E tipo Ele lembrou disso na aula Eu por exemplo Não lembraria Eu só lembraria disso depois Porque o meu pensamento É devagar Aí enfim Eu prefiro Muita coisa Você vai aprender só Mas o que a gente puder ajudar A gente ajuda É O que a gente vai fazer agora Ah, vou terminar isso aqui Enfim É Isso aqui É a nossa base Isso aqui é o nosso offset Isso aqui é só nosso Nosso modificadorzinho De De Pra consertar Né Pra Como é que eu tinha chamado isso aqui antes É um Acho que você tinha chamado de modificador Não Modificador é esse aqui Isso aqui é só pra reparar Só pra Ajustar É Pode ser ajustado Sei lá Menos oito Irá Ajustar A Movimentação Little N Ou seja Você vai Depois volta Enfim Esse é o código Esse é o código Eu vou colocar aí pra vocês Pedro Senhor Depois tu pode explicar Aquele negócio Das aproximação Que ele falou Do FPU Não sei se tu lembra Que ele disse que Os valores Eles nunca Iam ser iguais Tipo se tu for fazer Uma comparação Por exemplo Por exemplo Sei lá 3,9 Alguma coisa Aí ele falou Do F Não sei se tu lembra Isso aí É o É porque É porque tu tem um valor Bem pequeno Que tu tem que usar Pois é Pois é Ele falou que Quando a gente Fosse comparar Eles nunca Iam dar iguais Pois é Apesar deles Serem iguais Porque ele falou Assim Se eu falar Que eu não lembro mais E não deixar Os valores Serem iguais Mas é o erro De aproximação Binária mesmo É porque Quando se faz Operação Com ponto Flutuante Daí é Fácil Ter alguma Diferença Nas casas Decimais E Ele Precisa Criar Uma Uma variável Que tem Um certo nível De tolerância Daí tu faz Uma comparação Sim E aí Se o teu resultado Tiver Nesse limite Que tu tolera De diferença Aí tu pode Considerar Que os valores São iguais Mesmo que eles Tenham sofrido Algumas modificações Nas casas Decimais Eu Não tô Conseguindo acessar Aqui O Mudou O mudou? Yes Deixa eu ver Se eu acho Algum programa Deixa eu ver Se eu acho Um livro Aqui Já que o Vagin Tirar as cores Do livro Mesmo Caramba Caramba Aqui no livro Ele faz A Forma de Báscara Muito Melhor Do que Eu tinha Feito Meu Jesus Eu fiz Eu fiz Uma maneira Totalmente Sofrível Ele fez Muito Mais Legal Zinho Que Tchau Tchau Amém. Amém. Não, vem aqui não, o livro. Você consegue entrar nesse link que eu coloquei. Cara, o que tu respondeu a Nathalie foi uma cor tão legal, mas eu meio que não preste a atenção, mas é bem legal. Compara a Floats aqui. Ele usa um... Nossa, eu lembro que nessas aulas ele apanhou muito pro... Pro Get. Acho que era o GetDeck. Ao invés do SKF. Ele tava usando o Get. E aí não tava dando certo o resto do programa inteiro, só por causa disso. Ele quis usar o SKF. E tomou bastante tempo. Cara, quando é preguiçoso é foda, né? Ó, uma coisa... Eu vou dar uma dica aqui pra vocês. O que eu faço, ó. Sempre quando vocês vão usar FPU, vocês vão colocando aqui do lado dos comentários, ó. Por exemplo. FLD, eu coloquei EPS na FPU. Então, quando eu faço isso, ST0 recebe EPS. Daí aqui eu dei, ó. Outro FLD. Val1. Aí vem aqui, ST0. Tá com Val1. E ST1 tá com EPS. Daí, FSUB com DWORD Val2. FSUB tá fazendo o quê? Eu vou subtrair Val1 com Val2, né? E salvar em Val1. Então, basicamente, eu tô fazendo o quê? ST0 vai ser igual a... Val2 menos Val1, se não me engano. E ST1 ainda continua EPS. Deve fazer o absoluto disso aqui, né? ST0. Agora eu fiquei na dúvida se ele faz Val2 menos Val1 ou Val1 menos Val2. Acho que fosse ST0, ST1. Não dá no mesmo. É só tirar essa dúvida. Ah, só uma dica. Quando tem R no final, FSUB... FSUB R e FDVR no final, R, ele quer dizer que a ordem é invertida. FSUB. FSUB. Ó. 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 Reverse Subtract, ó. A internet tá muito... Eu nem sei como é que não caiu ainda, minha. Pra gravar minha coisa aí. Pois é. É realmente ST0 menos isso aqui. Ó. Joia. ST0 menos Val2. Aí vai pegar o absoluto disso aqui. Daí ele vai pegar o quê? F come. F come diz. Ele só vai fazer a comparação disso aqui e salvar as flags lá na e-flags. Então, ele vai pegar isso aqui, ó. E comparar com EPS. EPS é basicamente o quê? A, tá. Ah, tá aqui já. É aqui. É aqui, é PS. Ele é uma certa Se eu não me engano Ele é elevado a menos 6 Ele colocou só um Ele ficou escolhendo valores Só pra mostrar pra gente como funcionava Ai Entendi É uma margem de erro Eu enxergo como uma margem de erro Aí ele vai fazer o que? Você tem razão Vai comparar aqui ST0 Que é isso aqui Com essa margem de erros Ou seja Se Isso aqui For maior do que isso aqui Quer dizer que eles são diferentes Só que se for menor Ou seja, a margem de erro é tão pequena Que ela é menor do que a nossa Tolerância Então se já que é menor, eles são iguais É basicamente isso Deu pra entender mais ou menos? Porque é o seguinte Por exemplo Se eu tenho Se eu comparar aqui Vou fazer uma comparação Um exemplo A minha margem de erro Margem de erro É 0,001 Vamos dizer que é isso E eu quero comparar O número 1 O meu número 1 Ele é 3 3,00000 E o meu número 2 Ele é 3,5 Levando em conta a minha margem de erro Eles são iguais? Não, cara Não Só deixar que eles Não são iguais Vou mover aqui Meu 5 pra direita Fazendo essa nova comparação Eles já são iguais? Eles são iguais? Ainda não Ainda não Só que veja Que se Eu colocar esse 5 Bem aqui Isso vai fazer com que A subtração entre eles Gere um valor Que é menor Do que a margem de erro Então já que o valor É menor Do que a margem de erro Eu posso dizer que eles são iguais Se eu tenho um programa Que ele é muito crítico Eu tenho uma margem de erro Tipo Assim, ó Quer dizer o que? Que se o valor Diferir Em mais do que esse aqui Tá errado Ou seja Já é significativo Só que se ele diferir No valor menor Do que esse aqui Aí não faz Não faz Não faz diferença Então, por exemplo Eles são iguais Levando em conta Essa margem de erro Eles são iguais Só que se essa margem de erro Fosse aqui Ah, eles já são diferentes Entendeu? Deu pra entender mais ou menos O que eu tô querendo dizer? Se a margem de erro For exatamente igual A diferença Então Já considera diferente? É porque que ele usou JA, ó Ah, tá Ah, tá Ok, ok, ok Entendi É, por exemplo Ele vai fazer Com a subtração A subtração vai dar o que? Vai dar 0,01 também Uhum Ele vai perguntar 0,01 É maior do que 0,01? Não é Então ele não vai pular Pra de frente Ele vai pular pra igual Eu não tinha visto Eu não tinha visto Foi mal Eu prefiro colocar JA Ah, pra mim fica mais nervoso Mas no caso Eu acho que depende muito de você Eu colocaria JA Você pode colocar JA Se você quiser Enfim, deu pra entender mais ou menos? Cara, essa parte Até que na aula Eu tinha entendido Ok Diz aí, Nathalia Diz aí, mulher O que tu acha? Tá ok Não entendi agora Dá de boa Oi? Dá de boa Tá, tá ok Tá ótimo Ok É... Então a gente já A gente tá falando até De umas coisas mais avançadas aqui Mas vocês entenderam Como é que funciona Pra usar FPU Pra usar FLD SFTP FSTP ADD Sei lá Ficou bem mais fácil Não, diz assim Eu não expliquei Como é que uso As instruções, né? Então Eu acho que não Então Se vocês têm alguma dúvida De como usar Se vocês têm alguma dúvida De como usar Eu digo assim Extensivamente Se vocês têm alguma dúvida De como usar FPU Se tiver, diga agora Eu acho que essa dúvida Vai aparecer na hora Que eu vou fazer O Zé Que tá lá no Moodle Cara, eu ainda Eu ainda Tenho um pouco De dor de cabeça Na hora de pensar Nos registradores Na pilha Sabe? Em que momento Se usa o próximo registrador E Foi Muita informação De uma vez A gente tinha acabado De sair Daí das instruções simples Sem o FPU Com inteiros E aí Do nada Passou pra ponto Fultuante Uma lista gigante De novas instruções E esse detalhe De que os registradores Eram em pilha Daí o Wagner Começou a explicar Dá pra entender Só que ainda não Ainda não peguei Sabe? Entendi Acho que ele vacilou Porque ele não Fez as questões Tipo assim Poxa Essa questão aqui Ela ficaria legal Se eu fizesse De uma forma diferente Ou seja Eu gosto de fazer Minhas próprias listas Entendeu? Entendi Enfim Pessoal A gente Se tem mais alguma dúvida A gente pode Terminar por aqui Ou se vocês querem Perguntar mais alguma coisa Por mim tá ok Se aparecer mais alguma coisa Eu falo contigo Joia